Uma das perguntas aqui de um professor de Campinas, que pergunta se um aluno do ensino médio deseja aprender vetores, saber utilizá-los de medicina analítica, que livro o senhor recomenda como referência? Não há muitos livros escritos especificamente para alunos do ensino médio que façam essa abordagem. Um que existe no mercado é o livro do Antônio Machado, que tem um livro de geometria analítica utilizando vetores, que é escrito para o ensino médio, que pode ser usado. Pode ser usado também os livros da coleção de professores de matemática, que apesar de serem escritos para professores, são acessíveis a bons alunos. Estou imaginando que esse aluno a que o professor se refere, que tem esse interesse especial, é um aluno interessado e bom aluno de matemática. Então, na coleção de professores de matemática, além desse volume da matemática do ensino ensino médio, no volume 3, existem dois outros volumes especificamente voltados para geometria analítica, coordenadas no plano e coordenadas no espaço que fazem esse tipo de tratamento. coordenadas no plano é o único dos livros da coleção de professores de matemática. professores de matemática. É o único, não? Problemas e soluções também. Verdade. Tem o... Temas e problemas? Não, é temas e problemas. É, temas e problemas também é assim. Ele tem, acompanha, ele tem um volume adicional com as soluções e problemas. Para a grande parte... Às vezes, oi? Cabeça, eu! Tocque é um movimento adicional tribo. Mas, é, um, oi? A verdade. Tocque é um movimento adicional. É que, gente, é semelho adicional e tem como uma produção. Mas, eu... Bem, você está tendo esse tipo de treinjo? Agora, oi? Olá, vocês... xes, vocês, sim. Os professores.